olá pessoal do meu canal aqui meu canal é o Joaquim Gaspar se vocês já conhecem eu estou aqui na casa do meu amigo Jussier criador de abelhos, abelhos sem ferrão temos vários criadores de abelhos por aí ele aqui é um deles aí está aqui as abelhas dele abelhas de todo jeito que você possa imaginar jandaíra, é o nome das abelhas aí? tem canudo, jati, jatai, tem ursul nordestino tem ursul amarelo, jandaíra tem um bocado de espécie aí pessoal aqui tem variedade de abelhas, se vocês quiserem comprar alguma abelha alguma coisa assim parecida a gente pode deixar o link do canal deles aí vocês dão uma visitadinha do canal deles aí se inscreve também, dá um like aí vocês que não são inscritos vocês que já são inscritos no meu canal se inscrevam no canal deles por gentileza vocês já estão fazendo aí uma ajudando muito nós aí no nosso canal viu a nós crescer viu esse também é meu amigo Zayvã que é meu vizinho lá do oiteiro lá do sítio oiteiro, ele agora é meu vizinho lá certo? e é criador de abelhas também eu também estou começando umas quatro abelhazinhas lá também aí quando for daqui um dia eu vou mostrar minhas abelhinhas lá para vocês também agora estou começando agora não sei nem o nome das abelhas aí direito aí mas eles estão aqui e vão me ensinar tudo direitinho viu tá certo um abraço aí a todos e um bom final de semana aí a todos e todo mundo fica com Deus e fica na paz e não se esqueça de dar um likezinho de se inscrever no canal quem não for inscrito muito obrigado e tudo de bom para vocês todos aí do YouTube aí valeu galera valeu tchau tchau